Não, não pode mais meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Não seja vida sempre assim como um luar desesperado, a derramar melancolia em mim, poesia em mim, vai triste canção. Sai do meu peito e semei emoção que chora dentro do meu coração.